Olá, muito bem! E hoje, Guarapava está subindo o primeiro festival de nadação. E esse final de semana, Guarapava tem muito evento esportivo. A gente tem a natação e também tem o campeonato de skate. E aqui, juntamente, está o prefeito César Filho. Eu sempre acompanho todos os movimentos do esporte. E, para amenizar, desde já, a sua administração e também com o secretário Celso Góes, pela beleza e campanha que tem o festival do esporte aqui em Guarapava, César. É uma grande alegria estar aqui, ver esse projeto maravilhoso desenvolvido pela Secretaria de Esporte, em parceria com a Secretaria de Educação, um projeto de escola de natação para as crianças da rede municipal de ensino, algo que realmente traz um grande diferencial para a qualidade do ensino do Guarapava como um todo, da oferta de equipamentos, de oportunidades de prática do esporte, para estimular práticas esportivas que promovem a saúde, que promovem a disciplina das nossas jovens. Realmente é algo que é um grande diferencial, que nos orgulha muito e que faz com que Guarapava esse destaque. Porque você deve reconhecer que nem mesmo algumas escolas particulares conseguem oferecer uma estrutura de escola de natação como a gente consegue hoje oferecer para as nossas escolas da rede municipal de ensino. E esse barracão que é aquacentro estava abandonado, já faz mais de três anos, com a tua administração, você renegurou e a gente deixou totalmente em posição de uso. Com certeza, nós revitalizamos todo o espaço, organizamos, colocamos em condições boas para que seja utilizado e hoje está aí o benefício para toda a população, principalmente para as crianças da nossa rede de ensino do município e para as crianças de Guarapava como um todo. Muito obrigado, César. Mas com certeza, a gente vai dar esse mês e vão ter grandes mais investimentos e estarei acompanhando também. Muito obrigado. Daqui a pouco nós estaremos lá no bairro Charquinho, no lançamento da Pedra Fundamental de mais uma grande unidade de saúde que será iniciada agora, no dia de hoje.